O morador de rua que foi agredido pelo personal trainer em Planaltina após uma suposta traição da mulher falou para a Record TV, conversou com o Fred Linhares, foi aí há muitos minutos de conversa e na entrevista ao meu colega Fred Linhares, o Givaldo Alves, de 48 anos, ele afirmou que a mulher disse que queria namorar com ele, mesmo ele afirmando que era morador de rua. Vamos ver a primeira parte dessa entrevista. Safeca na tela. Givaldo, como é que foi aquele seu dia? Como é que você chegou até aquele carro? Eu desci para tomar banho em uma ponte que existe indo no sentido de Planaltina para um bairro de instância. Eu não sei caracterizar se existe mais outro nome. Existe uma ponte, o qual embaixo dela passa um rio. Tem uma escola e eu encontrei ela junto com uma outra senhora muito modesta, muito linda também. Ambas têm a mesma beleza, apenas o tempo de diferencial. E eu vi eles com uma bíblia, aquelas pessoas, e eu pedi que orassem por mim. Então fizeram a oração e me deram a bíblia. Isso era de manhã ainda? Isso era basicamente após as nove horas da manhã. Então eu desci ao rio, banhei, voltei à praça, interina entre a ponte, até chegar à rodoviária. Fiquei lá até a tarde, comi algo, junto com pessoas iguais a mim. E ouvi uma voz que ecoava, uma voz linda, bela, doce. Moço, moço, ei moço, moço, moço. E aquela voz desistia. E eu cheguei no momento que eu olhei para trás. A voz da Sandra. Exato. Eu só não sabia quem era. Quando eu olho para trás, aí a beleza dela me fez, eu sabia que não tinha ninguém andando à minha frente. Me fez voltar a olhar o direito da dúvida à frente. Aí eu olhei de novo e falei, sou eu? Sem pronúncia. Eu? Ela fez isso? Espera aí. Eu esperei. Moça, em que posso te ajudar? Ela disse, eu quero namorar com você. Eu falei, moço, talvez você não está entendendo direito. Olha bem pra mim e olha pra você. Eu sou morador de rua. Eu sou morador de rua. Ela falou, não, eu quero só namorar com você. Não ligo pra isso. Eu disse, moço, você talvez não está entendendo. Eu não tenho dinheiro. E ela disse, eu não quero dinheiro. Dinheiro eu tenho. Ela disse, eu quero namorar com você. Filha de Deus, eu não tenho condições nem de pagar um hotel. O contrário disso, a minha conversa seria outra, porque eu sou amante das mulheres. Ela disse, não pode ser no meu carro? Eu disse, agora você me calou. E sorri pra ela. Eu disse, aonde está o seu carro? Ela apontou, exatamente a esquina da rodoviária. Dentro da rodoviária, de frente para as lojas de conveniência. O carro dela estava na esquina, bem próximo ali de onde vocês estavam. Como é que foi? Vocês dois se dirigiram juntos para o carro? Exatamente dentro da rodoviária. Onde está o seu carro, moço? Foi a minha prerrogativa. Meu carro é esse aqui. Ao entrar no carro, eu comecei então a falar um pouco sobre mim. E tirei fotos da minha filha, documentos. Prosseguiu andando e a gente conversando. E chegou um local muito vasto, amplo e sem ninguém, só casas. Eu acho que aqui está bom. Eu disse. Parou, eu disse, bom menina, então eu acho que é melhor a gente baixarmos os bancos. Encostamos os encostos de cabeça dos bancos no banco traseiro, no assento. E eu disse pra ela, se você me quer, então por favor tire a roupa. Então eu vi a coisa mais linda na minha frente. E eu tirei a minha roupa logo na sequência. E então eu comecei a beijá-la. Ela me correspondeu à altura. E ficamos ali, ali, até nos envolvermos. Uma mão entrou com um soco violento e a explosão do barulho foi muito envolvente. Porque a mão ela entrou uns 20 centímetros, mais ou menos, pra dentro do carro. Acontece que eu abri a porta. Olha, falo pra vocês. Se tem uma coisa que o cabra e o Givaldo tem, é lábia. O cara se comunica bem, nós vimos aí os detalhes. Ele deu a mesma versão pra todas as entrevistas com quem ele falou desde ontem. Ele resolveu abrir a boca e contar mesmo os detalhes desse caso. E nós vimos aí uma parte só da conversa que ele teve com o Fred Linhares.